E daí para frente o sucesso crescia cada vez mais nas vozes inconfundíveis dos irmãos Sérgio. E logo foram batizados por Capitão Furtado como Tonico Etinoco, os expoente máximo da música sertaneja. Da Rádio Difusora foram contratados pela Rádio Nacional de São Paulo, onde permaneceram 17 anos. Realizaram 450 gravações, entre 78, LPs e compactos. Todas as músicas com relativo sucesso permanente, pois vende desde a primeira música gravada em 1944. Ostentam com a maior simplicidade os eslogans, campeões da popularidade, dupla coração do Brasil. Realizaram dois filmes sertanejos, lá no meu sertão e obrigado a matar. E mais um passo de gigante, eles dariam em sua carreira no dia 1º de maio de 1968. Entraram na mais popular emissora paulista, Rádio Bandeirantes e Rádio América de São Paulo. Orgulhamos entre entre nós, os verdadeiros representantes da música genuína brasileira. Agora eu peço ao público presente, prestar uma grande homenagem a outra dupla ainda maior que Tonico Etinoco. Digo maior, porque se não fossem eles, não existiriam Tonico Etinoco. Vem agora com os senhores, no palco do Teatro Bandeirantes, o simpático casal, Sr. Salvador Pérez e Maria do Carmo. Pais de Tonico Etinoco. Vem agora com os senhores, no palco do Teatro Bandeirantes, o simpático casal, Sr. Salvador Pérez e Maria do Carmo. Pais de Tonico Etinoco. Público amigo, família sertaneja aqui em nosso palco. Temos reunida a família da mais famosa dupla sertaneja do Brasil, faltando apenas um para completar. E neste momento, para receber as homenagens do grande público, aí vem ele. Ele é considerado o maior humorista sertanejo do Brasil. Com os senhores, o irmão de Tonico Etinoco, Chiquinho. E agora, vamos à grande apóstola. Mas antes, os nossos cumprimentos ao casal Sr. Salvador Pérez e Dona Maria do Carmo. Por darem ao Brasil a mais famosa dupla sertaneja, a dupla 26 anos de glória. Sr. Salvador e Dona Maria do Carmo, permitam-me dizer-lhes que Tonico Etinoco não são somente seus. Pois eles pertencem também à família sertaneja. Eles são patrimônio nacional. Escutei o meu coisinho, que o caipira é nosso amigo. O caipira brasileiro deve ser confederado, no valor de um marinheiro, o doutor ou o soldado. Ele usa como arma, picareta e o machado. E na guerra do progresso, a inchada e o arado. Mas tem gente na cidade que essas coisas não quer ver. Que o caipira é vazio, em vez dele agradecer. Dizem que são atrasados, só porque não sabem ler. Esquecendo que o caipira é quem lhe dá de comer. Gente rica da cidade, em vez de ter geração, tem um fio só por luxo pra fazer exibição. A me age de caipira, mas parece um batalhão. É soldado do amanhã, pra defender a nação. Se a nação necessitar, que o caipira vai servir. Fui ganhando sua enxada, por um sábio e um fuzinho. O caipira corajoso, com orgulho de seguir. Pra lutar e defender, sua pátria, o Brasil. A natureza é quase um número de anos de voz. e aí é, 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 é! E aí é, é, é.